Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com receita de banho E hoje a nossa receitinha, gente, vai ser um pudim na latinha Isso mesmo, passaram a receita pra mim e eu fiquei curiosa porque eu confesso que eu nunca fiz Pessoal, será que vai dar certo de fazer o pudim na latinha? Então, não deixe de conferir essa receitinha, tá bom? Então, vamos começar! E para começar a nossa receita, no leitificador nós vamos bater uma caixinha de leite condensado Uma xírica de chá de leite, minha xírica é de 240 ml E três ovos Agora nós vamos bater por três minutinhos Deixei bater bem, agora vamos transferir para a folha Pessoal, eu tenho essa lata aqui, ela era de pêssego Ela tem 12 de comprimento e 10 de largura, tá? Já está com a calda, passei nas laterais todinha Hoje o nosso pudim, né, vai ser um pouquinho diferente Vamos colocar aqui E agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 70 graus Eu vou marcar os minutos certinho que vai ficar assando e passo para vocês Vamos lá Vamos ver, pessoal, vamos tirar o ar primeiro Ele pegar, tá? Então, vamos ver, né? Já saiu do lado Tá vendo, pessoal? Tem que ser com paciência E não deu certo Gente, não deu certo Olha só Tá vendo? Pessoal Mas valeu a tentativa, né? É isso aí E agora vamos ver como que ficou o sabor, pelo menos, né, gente? Vamos ver Pegar um pouquinho aqui, ó Pessoal, não deu certo na latinha Vocês podem estar fazendo de uma forma normal Porque, olha, ficou gostoso, viu? Ficou uma delícia Bem cremosinho Tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom Tchau Tchau